Olha meus amores, já estendi as toalhas aqui né, tem que colocar toda a esponetora porque tá um vento, um vento, um vento, mas que o vento já seca né, não sei, vou mostrar pra vocês como que tá a horta Gente, olha como tá carregada essa árvore aqui de pêssego aqui, mas pensa numa sujeira gente, pensa numa sujeira que faz A idade ela vai dando e já vai caindo podre já no chão, tá vendo? Dá pouco, não sei, parece que esse ano tá melhor Mas assim, já vai ficando podre no pé, não sei, mas não dá né Porque, ó, é uma prega aqui pra limpar isso aqui, só pra gunça, ninguém quer varrer, tem que varrer todo dia gente, fica tudo amacetado, pisa por cima Vou mostrar pra vocês, olha como viram a minha horta Gente, eu queria ter mostrado antes e depois pra vocês verem Tava assim de mato, assim ó, tava assim de mato As pessoas não tinham tempo pra limpar, que é só eu que cuido E aí, o quadro da coluna não tava podendo vir aqui Aí, ó, ele deixou aqui mesmo, porque no lugar que eu queria, não ia dar certo Ele deixou aqui a babosa, graças a Deus, ela não morreu, né Pé de limão, vocês estão acompanhando ele Quem tá até do começo, sabe Tá difícil, não sei se pede limão aqui Mas agora tá dando, vamos ver né gente É que geada que dá nesse assunto Ah, a babosa ele deixou ali porque Não tinha filmado né, eu falei que ia fazer um muro aqui Mas graças a Deus O meu vizinho fez por conta própria Não precisou ajudar nada, a gente só precisa revocar pro lado de cá Não tem nada, é só que ele teve que arrumar a garagem, umas coisas aí Deus prepara tudo na hora certa né Então Deus deu mais condição pra eles fazerem Então enfim, ele fez ó, não cobrou nada Então mulher dele né, a gente só vai revocar Como a gente não vai usar nada aqui né, então não tem problema, a gente só vai revocar Quando meu esposo tiver um tempo né, que eu tive esse tempo Então aí ó, tá vendo Ai, foi uma bênção tanto pra mim Não que eles me incomodavam não, eu não tenho o que falar do meu vizinho Mas é que plantação né, crescer a árvore, incomodar eles ou alguma coisa Mas eles fizeram aí, arrumaram né Então a gente só precisa rebocar Foi isso que ele mandou né, só rebocar Então gente, aí depois meu esposo rebocar vai plantar as coisinhas no muro né Por enquanto ele vai deixar assim Tá sem tempo né gente, muita coisa que eu fazer E aí eu fiquei doente, enfim Aí plantou as couve né, um pouco a couve aqui Dá pra vocês verem, ele comprou cebolinha Porque tinha morrido tudo, comprou cebolinha e salsa Cementinha, ele plantou cebolinha, plantou salsa Agora eu não sei se ele plantou baterrafa, cenoura Ele comprou um monte de coisinha pra plantar Tá dentro do misturado, essas coisas assim é tudo esterco Tem dois no meu sogro lá, tudo esterco Ó, o chá eu não vou tirar porque eu uso muito chá de erva doce Né, ali é uma cana que ele plantou lá do meu sogro Mas não vai ficar mais aqui não, eu não tenho necessidade de plantar cana aqui Mas já que nasceu, eu vou deixar aí Depois tira a cana, mas erva doce fica aí É, é, os meus chazinhos tá ali né Capim-limão E, esqueci o nome do outro Vocês sabem, quem entende de chá aí sabe É muito bom Tem que ter chá né gente E aí a cavalinha, deixa eu mostrar A cavalinha tem um pezinho que ele plantou Ele quer tirar a cavalinha daqui Porque a cavalinha dá muito Enche o quintal, mas toma por tudo Aí fica muito ruim Mas ele deixou um pé de cavalinha aqui Tirou alguns lá pra mim tomar Plantou a couve aqui, tá vendo? Ah, ele plantou o pimentão gente Que eu tô lembrando Ele plantou o pimentão verde e amarelo Tá aqui misturado, só não sei de onde Porque ele não colocou moçã né Vai nascer Como ninguém pisa aqui, então não vai Tem hortelã assim Que tinha morrido a hortelã Ele tentou recuperar ali, mas não sei se Se vai nascer hortelã Mas é isso aí Ah, ele plantou pra esse lado aqui ó Tem que tirar aquelas teias dele, ele falou Não sabe onde vai pôr Ele plantou a cavalinha ali pra dali Que é melhor né Porque ela toma conta de tudo o quintal Jesus Quem sabe que é bom cavalinha É rendição de líquido Ela é bom pra Por rim Pra emagrecer E muitas coisas Não é que emagrece Aqui você desinche né Então é isso aí Eu sempre tô inchada Com esses remédios que eu tava tomando Que eu vou contar a história pra vocês Eu cheguei até 75kg Agora graças a Deus Tô com 72, 71 Eu acordo com 73 Aí vou 72, 71 E vai indo A gente vai inchado É por causa desses calmantes Eles acabam com a gente Viu gente Calmante engorda Viu gente E eu não tenho interesse De engordar Mas Eu peguei um bom peso Eu passei pelas minhas roupas Ficou toda apertada Toda Toda E agora eu tô desinchando Desmamar né Que a gente fala Vai desmamando E vai desinchando Eu tô desinchando Pra chegar meu peso né É de 60, 62 Quando eu tô muito acima É 67 Mas 75 Não dá não gente Não dá não Eu sou baixinha Imagina que fica Então eu vou lá pra dentro Explicar o porquê Eu tô sumida Tá gente Sei que o canal Não é canal de doença Mas a gente precisa explicar Pra vocês entenderem Né Senão fica difícil Então meus amores Vocês viram né Como tá o tempo Já coloquei as toalhas lá Vocês viram minha horta Então eu vou explicar A situação que tá acontecendo Pra vocês entenderem Olha gente Que bagunça Tá uma bagunça aqui gente Tá uma bagunça Olha Eu não gosto de cuir Mas diz que é muito bom Cuirir Pra quem tem fome de abacate Abacaxi Cuirir Né Comprei Mas assim Na verdade Foi a minha filha que comprou Mas ela mais tá comendo Que eu Porque eu não sou chegada Cuirir não Mas ela fica brava né Se eu não sei alimento direito Não pode beber muito Leite Coisa que lactose Refrigerante Por causa do meu rinho Já não tomo Não tomo né gente Aí esse dia eu tomei Tá com mais ainda Ai se for seguir certinho A gente come nada Mas hoje vou comer Um rio aqui Com Com danone aqui No café da manhã Café preto Eu gosto Eu tô tomando só cedo Mas eu tô tomando Sem açúcar Né Nem contei pra vocês Já tem acho que um mês e pouco Eu tô sim Tomando café No começo é horrível Gente é horrível Horrível Depois você adapta Vou mostrar só por cima Só pra vocês verem Por cima Como que tá gente Olha Olha que bagunça Olha Parece que não Mas tá sujo Meu marido fala Que eu sou muito chata Mas olha Olha como que tá Olha Eu vou tirar todas essas coisas Assim que tá tudo nojento Ali era uns tomates Acho que tava ali Tá vendo Amolecendo Ali é um lugar de pôr as coisas Ó Tá tudo aqui Depois eu vou mostrar Os remédios a vocês Já tomei meu açacrão Tirar esse pino Mas graças a Deus Meu esposo me ajuda Gente Me ajuda em tudo Me ajuda Ai sou grato Hoje eu agradeço ele Por me ajudar Ele chega a servir cedo Ele me ajuda Ó Esse tomate deixei aqui Porque tava ali meio É pra pôr na geladeira Então tá sim Olha É uma bagunça Parece que não Não tem criança pequena aqui É complicado né gente Nem que eu vou mostrar Já deu pra vocês Que deve ter uma bagunça Ó Desse jeito E a máquina com todo o vapor Ó Queimou o bolinho Tudo Tá vendo Parece que não Mas ó Ó gente Olha Dá pra vocês verem Vamos lá É Não é que eu sou enjoada É porque tá bagunçado mesmo Olha Eu tô vendo até couve no chão É Mas aqui graças a Deus Meu esposo faxina Todo um domingo Depois passa a semana toda Assim bem Conservado A louça Meu filho lava Quando eu tô ruim E assim Então vou conversar um pouco Com vocês Tá bom gente Então meus amores Ó Coloquei aqui Aqui né Comprei pra vocês Eu não sou chegada Mas vocês aqui né Tem que comer E banana já gosta Então A outra coisa que tá errada Aqui é o da None né Pra fibromagias Que não é bom Lactose Que se falou né Mas aí não Comer puro não vai gente Ó Tá vendo Eu tô querendo comer Não tô né Mas tem que comer Tem que se esforçar Enquanto a máquina Trabalha pra mim Eu vou Né Comer essa fruta aqui Olá meus amores Tudo bem por aí com vocês Como vocês estão né Comigo vai bem Com a graça de Deus né gente Tô sumida E vou explicar um pouco Porque eu tô sumida né Porque eu tenho Dá satisfação pro público Aqui né Que a gente some né Depois eu só fico perguntando né Porque a gente sumiu E a gente tem Então se estarecer né Porque a gente tava Soltando vídeo Todo dia Depois segunda Quarta e sexta Até que Que for né gente Mó dizer Então Vou ver se eu Lavo toda a roupa hoje né Eu não gosto de montar Muita roupa né gente Com mais o clima daqui né Ontem parece que ia dar um sol Depois vem chuva Depois vai sol E chuva E assim Então se a gente juntar Muita roupa A gente não gostaria de levar Então vamos pro assunto Gente eu não vou mostrar Muita coisa hoje Que não né Eu mostrei pra vocês Como que tá a cozinha Vocês viram a bagunça Que tá né Pra mim tá bagunça Né gente Então é assim Como meu marido fala Às vezes ele chega Eu falo Ai a casa já tá um chiqueiro Tá bagunçado Mas não tá suja Porque a gente costuma Sempre organizada Sendo em pinta Então pra gente tá suja Mas tem gente que gosta De viver na bagunça Então tá tudo Tá tudo o que né Mas pra mim Tá muito suja Hoje tá uma bagunça Que super tá Enfim Então gente Eu vou falar Por que sumir né Porque Às vezes algumas pessoas Perguntam né Por que tá sumir Tá tudo bem A gente fala Vai bem né Vai bem Mas aí por trás disso A gente não fala Tudo na nossa vida A gente não fala 100% da nossa vida A gente às vezes fala Só 1 ou 2% Da nossa vida né gente Mas por trás disso Só Deus sabe O que a gente passa né Então a gente não Não fala tudo aqui né Porque a gente Quem tá na plataforma aí Quem é o YouTube E os pequenos né Não os grandes Não dá pra falar né Mas sabe né Que a gente faz Por amor Porque a gente Não ganha Viu gente A gente faz por amor Igual uma mulher Escreveu assim Ai não tá postando mais vídeo Pra papai Pra papai Só quer ganhar Gente Não A gente só recebe Aqui no outubro Quando a gente faz 100 dólar 100 dólar E eu tô com 32 dólar Que eu fui ver 100 dólar gente Então desses dois anos De canal Eu recebi uma vez Que eu ainda falei Compartilhei com vocês Né Uma vez Quando eu fazer 100 dólar de novo Eu recebo É novinho Toda hora Falar quanto eu ia Ganhar né Mas quem tá aí Na plataforma Sabe né O que a gente ganha A gente faz assim Aqui por amor Pra mim é uma Tipo uma terapia Viu gente Tá aqui conversando Com vocês Coisando Mostrando Enfim Então é É bom né Apenas compartilhar Toda a nossa vida Né E aí as pessoas Ficarem sabendo Nossa vida de graça Não dá né gente A gente tem que cobrar Pra saber da nossa vida Enfim Mas eu vou falar aqui Desse assunto Porque tá me ajudando E eu quero ajudar Outras pessoas Porque quem me conhece Sabe que eu gosto De ajudar as pessoas Então eu acho Que o meu sofrimento Acaba Eu comovendo Com o sofrimento Das pessoas também Né Então gente É Porque eu sumi Assim Não tô fazendo vídeo direto Porque gente Quando eu comecei O canal O canal é só meu Só que a minha filha Me ajudava A Letícia Né Que é minha filha Me ajudava Então ela tava Por trás ali né Não porque ela Quer fazer vídeo Ela não tem paciência Nada Mas ela pra Pra me ajudar Ela fazia pra me ajudar Ela sempre deixou bem claro Mãe eu tô fazendo vídeo Com a mãe Pra ajudar a mãe Que a mãe gosta De fazer Enfim Então É Ela me ajudava Só que aí Ela arrumou um serviço Começou a trabalhar Aí Foi dispensada Aí arrumou outro serviço E começou a fazer curso Enfim Então a vida dela Tá bem corrida Bem corrida Né gente Ela trabalha Faz curso Enfim Então ela não tem tempo De ficar aqui né Fazendo vídeo comigo né Gente Ela precisa Ganhar dininho Então Ela não tá participando Mas quando ela tiver um tempo Alguma coisa assim Especial Ela vem participar comigo Ela gosta Né Igual eu falei Meu filho já não gosta Que mostra nada dele Nada Meu filho já não gosta muito É bem reservado Então Eu e ela Já Já contamos um pouco Nossa vida né Ninguém sabe Eu tenho fibromagia E tenho problema De lombagia E tem outras coisas Muitas coisas né Vocês sabem Sou a Maria das Dores E aí O que acontece A piscina não tem cura Então não adianta você Procurar a cura Que não tem Tem tratamento A cura só vem De Deus Então depende da nossa fé Mas a gente não pode Largar de Jesus Pra ele curar a gente Entendeu Ah Deus é obrigado a curar Não Deus sabe o tempo certo Eu penso assim A hora que Deus quiser me curar Ele me cura Né E depende da minha fé também Não sei Eu vou levando minha vida né Gente Eu não Eu não sirvo a Deus Né É Pela minha cura né Aí muita gente fala assim Ai fibromagia É É da mente É espiritual Não gente Não é Eu vejo por mim Eu vou na igreja Eu já fui Né Eu Corrego na Assembleia de Deus Mas eu sempre vou Em outra dominação Que eu gosto Que a doutrina é rígida Lá Eles Ora Se você tiver Com Com o que ele fala Com o espírito ruim Com o demônio Lá se manifesta Então tipo assim Eu já fui procurar A parte espiritual Tudo Mas não tem nada a ver Com o espiritual Comigo né Pode ser que com você Você vai falar que tem Mas isso É Ajuda Ajuda muito A partir espiritual Viu gente Você levantar A escutar o louvor Ler a bíblia A orar Então isso ajuda muito Gente Claro que você tá triste Porque eu falo Sempre eu converso Com a minha mãe Sobre isso Minha sogra Se você não tiver Deus na sua vida Se você não tiver Comunhão com Deus Quando você tá Com uma crise Fibromatia Você se mata Se mata Porque Eu vou falar por mim A dor é insuportável A dor é tão grande A dor é tão grande É tão grande Que dá vontade Você vir E se matar Cortar os pulsos Fazer alguma coisa E se matar gente Porque a dor é insuportável Não vou falar pra vocês Que eu não choro Quando eu tô com dor Choro Sim Choro Choro Tento chorar calada Pra minha família não ver Às vezes meu marido Vai trabalhar Minha filha E a dor é tão suportada Eu tô tão suportada Que eu choro calada ali Mas choro mesmo Choro Choro Porque a dor é insuportável Eu tô falando pra vocês Aí eu já coloco um louvor Começo a escutar um louvor Fico ali Eu passei de dois a três meses Do quarto pra sala Do quarto pra sala Meu esposo tinha que me trazer Tinha que me trazer Pra tomar banho Pra ir no banheiro Às vezes despertador Pra mim Ter a hora certa Pra me levantar Pra me Chamar meu filho Meu Deus do céu É Um desejo pra ninguém Isso Ai a gente quer ficar aí Isolado um pouco Sabe gente A gente quer ficar quietinho Ai a gente odeia A chamada de vídeo A gente odeia A gente tá morrendo de dor A gente tá ruim Ai a pessoa ligando A chamada de vídeo Dá vontade de pegar o celular Vai tacar no chão Aqueles momentos Você tá com crise Muito ruim Você tá ruim A pessoa liga Dizendo que vai na sua casa E eu falo Que eu não quero receber visita Eu sou assim Às vezes eu sou até grossa Porque Às vezes eu falo Ai Eu não tô em casa Vou fazer isso Não Eu já falo Eu não quero receber visita Hoje eu não tô em casa É pra poucas pessoas Eu abro a porta Quando eu tô com crise Gente Eu amo receber visita Tô daqui em casa A única que gosta de visita É eu Mas assim Ultimamente eu tô com essas crises E eu não tô muito não Não tô muito pra papo não Vê gente Então É Eu vim falar um pouco Com vocês sobre isso Pra vocês entenderem Pra vocês Né Quando eu somo Assim Depois apareço Então é assim Porque antes Era minha filha que ajudava Então ela programava os vídeos Bonitinho E chevalidinho Então Eu tava com os dois vídeos De bolo aí guardado E fiz E aí não soltei Quando soltei ainda Ficou feio Enfim Então quando a gente tá ruim A gente não consegue fazer vídeo Né gente Fica um vídeo mal feito Então E eu vou colocar vídeo Gente Uma vez por semana Então Vou deixar bem claro Vou colocar vídeo Uma vez por semana Pra não ficar Subcarregado pra mim Entendeu Pra mim Tem dia que eu vou estar boa Posso soltar todo dia Mas tem dia que eu vou estar ruim Então pra não ficar aquele Aquela programação desorganizada Então vou Proferir colocar uma vez por semana Uma vez por semana Porque É Como que fala Eu por mim É assim Eu fico Às vezes eu fico Um ano boa Dois anos boa Mas Mas comigo Como eu tô com problema de nervo É tipo assim Se eu passar um nervoso Ataca a fibromagia Se eu receber uma notícia Triste Que eu não imaginava Que ia acontecer Ataca a fibromagia Ai Minha esposa que fala Se eu receber uma notícia muito boa Acho que também ataca Ele fala bem assim Então é assim Eu não consigo me controlar Sobre isso Tô trabalhando sobre isso Não viu gente Pensar mais em mim Pensar no problema só meu Não pensar no problema dos outros Não se envolver em problemas dos outros Né É Briga, intriga de família Deixar lá eles Eu vou fazer a minha parte Pode falar de mim Pode falar que eu não ligo pra família Então Eu vou ficar aqui Com a minha família Meu esposo e meus filhos Entendeu Porque se eu ficar envolvendo muito Com o homem de família Eu só vou adoecendo E eles brigam, brigam Por tom de bem Então tipo É isso Esse ponto que eu tenho que melhorar Não tô indo mais em terapeuta Não tô indo mais em psicóloga Porque já foi resolvido O que eu preciso fazer É cuidar de mim Pensar em mim Entendeu Às vezes eu fico nervosa Até que em casa mesmo A minha filha vai trabalhar Eu fico preocupada Não dá notícia Ela tá Aí eu fico Já a minha mente Parece que trabalha assim Aconteceu um acidente Aconteceu isso Aconteceu aquilo Aconteceu isso Aconteceu aquilo Entendeu Aí Tá tudo bem A pessoa tá lá na boa E eu tô aqui Me sofrendo Então eu não preciso pensar Mais em mim Então você que tem Febre magia Pra você melhorar Você tem que pensar Mais em você Senão você ficar Pegando os problemas Dos outros Pensando muito Nas pessoas E acaba sofrendo Entendeu Tenta ver as pessoas Que tão com você Eu sei que são as pessoas Que gostam de mim Que tá comigo E tá comigo Na alegria Na tristeza Porque tem gente Só quer você Pra vir almoçar Na sua casa Pra vir saber Como você Tá passando Financeiramente O que tá acontecendo Na sua casa Então essas pessoas Não fazem parte Do vínculo da gente Então eu sei Então sou muito Os poucos E depois dos 40 Vem as enfermidades Mesmo Mas eu vou deixar Aqui ó Sobre a febre magia Vou falar pra vocês Né Esse vlog vai ficar Um pouco comprido Mas eu precisava Escarecer as coisas Pra vocês Senão Fica tudo perdido Eu tenho que falar O mesmo assunto Pra as mesmas pessoas O que que eu tomo Pra febre magia Que eu tomava Não tomo mais Né gente Eu tenho que ter Acompanhamento Na rematologista Mas Não resolve muito Pra mim não Eu fiz todos os exames Graças a Deus Que eu tenho um convênio Eu fico pensando Que ele não tem convênio Gente Não dá Já fui todos Todos os médicos Que mandou tudo Até chegar no rematologista Fiz todos os exames Que mandou tudo Tem exame que eu nunca Tinha visto na minha vida Fiz todos os exames E não foi resolvido Aí é o seguinte Aí esses dias Eu tava meio sumida mesmo Aí o que aconteceu Eu já tava atacada Foi o mesmo dia Atacada Atacada Aconteceu umas coisas Aí eu fiquei nervosa Atacou mesmo Fiquei ruim Fiquei sem andar Fiquei sete dias Oito dias Sem andar mesmo Fiquei sem andar Me repuxando Gente Repuxando Segundo as paredes Ativo Nossa Aí o que aconteceu Eu Deu uma melhorada Deu uma melhorada Porque eu sou elétrica Então É difícil Saber se eu tô boa Ou se eu não tô boa Eu não tava boa Como eu sou elétrica Eu achei que eu tava boa E aí eu fui tentar Limpar o banheiro E aí eu subi Numa escada velha E aí eu subi Nessa escada velha Né Vou tentar limpar E eu caí Dessa escada Mas eu Eu tenho certeza Que foi um livramento De Deus Porque a minha banheira É pequena Se eu tivesse caído Batida A cabeça Na pinha Não sei o que teria acontecido Ou cair dentro do vaso Meu banheiro É pequenininho Uma banha de boteco Porque eu normei Outro banheiro Né Então meu banheiro É tipo banha de boteco Então se eu tivesse caído No chão Eu ia dar um ensaio Então a escada quebrou A escada eu tava em cima A escada quebrou Eu fiquei com a perna assim Né E meu esposo não tava em casa Meu filho não tava em casa E meu filho tava dormindo Ele acorda tarde E eu inventei de fazer Essa bagunça E aí eu fiquei lá Chorei mesmo Eu conto mesmo Chorei de dor Para uma dor Humildo Humildo Aí eu fiquei toda roxa Minha coxa Enfim E aí O Métis falou Foi o Métis O Métis falou Se eu arrastei na emergência Lá da coluna E o que aconteceu Tem problema Lombadinha Né gente E aí o disco Começou do que Disco começou do que E resumindo Tudo quebrado O disco atrás E eu fiquei ruim E agora eu tô bem Viu gente Tô bem Tô caminhando Assim Com pouca dificuldade Mas tô andando Mas e foi o Mãe Eu tô falando Aí Eu vou só mostrar a receita Pra vocês verem Que não é mentira Vou mostrar aqui Pra vocês verem Ó Quando a gente vai no médico Não vou mostrar Quem tem o endereço E teu nome Tô sardinha Só compra com receita médica Então um papel Fica com você E outro fica na farmácia Aí eu vou mostrar Pra vocês aqui Só mostrar Vou virar Aí eu mostro pra vocês Tá Ó gente O que a médica passa Pega a lina 75 Uma caixa Tomar um copinho da noite E para aceitar a mão Ó Dá pra vocês verem Tá vendo Ó Que eu moro Aqui em São José Ó E a minha médica É de Curitiba Eu vou lá É isso aqui Que ela passa Então eu já Cansei De usar isso aqui Cansei Não tô usando mais Dá pra vocês verem Dá pra vocês verem o tanto Né Ó Dá pra vocês verem o tanto Tô de receita Tudo Tudo que eu tomei Né Tudo que eu tomei Cuidado no meu estombo Então meus amores Voltando aqui Voltando aqui Vocês viram né Como o meu cabelo cresceu Ó Cresceu Eu tomo tanta coisa Né O colágeno Que eu tava tomando Foi bom pra zunha Pro cabelo Pro pele O açafrão Gente É muito bom O açafrão Toma aí gente Pelo amor de Deus O açafrão é muito bom No começo você pode achar Que é ruim Mas é muito bom Vocês tomam Durante o dia Né Pega uma colherzinha Põe um pouquinho só de água E toma Né Aí Depois vocês dão uma pausa Toma canela de velho Canela de velho É garra do diabo Tomado junto Então eu tomo A garra do diabo Eu tomo Depois o café da manhã E A noite Só Aí nesse intervalo Eu tomo canela de velho Que é duas vezes também Eu tomo Depois do almoço E tipo Nos café da tarde Tipo assim E a magnésia Tem problema Tão junto E aí eu gosto De tomar o meli Quando eu tô muito Eu sou boa pra dormir Gente Eu amo dormir Se perguntar O que você gosta De fazer é dormir E eu amo dormir Mas quando eu tô muito Com ansiedade Muita coisa assim Eu fico com dificuldade De dormir Então melícia O melícia é muito bom Meus fós com balixado Maracujá Com monte de coisa Eu tenho cidê no quintal Capim limão Tem tudo Leva doce Né Eu vivo tomando chá Tenho cavalinha E eu tenho problema De rim Então esses comprimidos Atacam o rim Né Eu falei que sou a maioria Das dores Atacam o rim Se eu ficar nervosa Também ataca o guracoma Então fica É uma misturança Total né gente Taca o estômago E outras coisas que eu tenho E é isso aí Então eu só vim falar Pra vocês Assim O que eu tô fazendo Pra aliviar as dores Da fibromagia E porque eu sumi Né Tem dessa sensação Que a gente só posta Vídeo pro azul Vídeo E as pessoas ficam Preocupadas E as pessoas sabem Quando a gente tá bem A quem tá com a gente Do começo Até agora Sabe que a gente não tá bem Porque eles falam Ai o vídeo ficou meio mal feito O vídeo tá esquisito Você tá meio quieto Você não tá quase falando Tem uma inscrita que escreveu Até no ato Você lê pra mim Aí ela falou Ai eu não quis escrever lá No vídeo Mas eu percebi Que você tá distante O vídeo não tá mais legal Como tava É porque não é fácil A gente fazer com vídeo Com dor né gente Mas eu gosto de fazer Eu gosto Sabe Agora eu Não tô gravando Limpando a casa Porque eu não Tô bem sem força Agora que eu vou ter As forças na mão Mas ainda dói Né Dói Então tá bem difícil Mas eu vou Agora eu vou limpar o balcão Que vocês dizem O balcão tá bem sujo Então vou tirar todas as coisas Então se for fazer um vídeo Vai dar uns em quantos minutos Né gente Só eu falo Não ia dar muito E aí eu vou limpar o balcão Né Passando detergente Ali Um óleo de peroba E enfim Tentar limpar Tirar aqueles potes ali Tá tudo organizado Tá tudo organizado Vê gente E aí vou dar O limpar na cozinha Aí eu vou Mostrando aos poucos As coisas Pra vocês Né Que eu vou fazendo aqui em casa A gente deu uma parada Só pintamos Nós pintamos tudo a casa Nós não Minha esposa Pintamos tudo a casa E deu uma parada Né Porque se não Construção Com dor Não dá certo Não combina Gente Não combina Então aí eu fico nervosa Com a bagunça Então não deu uma parada E é isso aí Então espero que vocês Fiquem aí Entendam Porque eu tô sumida O que tá acontecendo Né Não me abandone E eu Assim que eu posso Eu tô indo nos canais Né Visitar Quando a gente tá muito ruim A gente não quer nem assistir vídeo Né gente E é por isso Mas eu tô Visito um canal um pouco Visito outro um pouco E vou indo Entendeu É isso aí Espero que vocês entendam a minha situação E se alguém tem fibromagia aí E toma alguma coisa natural Que tá sendo bom pra você Que foi bom Um passo Deixa aí no comentário pra mim Né Eu não quero tomar calmante Não quero tomar mais remédio Porque Imagina Eu com 40 anos Quando eu tiver 60 anos Tô podre meu estômago Né Tomar remédio Porque esses remédios Só fazem Tem aqueles efeitos colaterais Que atacam Muito remédio Ataca o rim Vocês sabem Né Ataca o estômago E eu já tenho Problema no rim Problema no estômago Mas graças a Deus Eu fiz a cura do limão Eu falei aqui Eu fiz a cura do limão Por três meses Tomando limão Né Cedo com água Eu expliquei Né Você pega o limão Espreme Com um pouquinho só de água E bebe Depois você lava a sua boca Né Que é o esmalte do dente E depois pode escovar o dente Normal E eu fiz essa cura Foi fácil? Não foi fácil Mas meu esposo É porreta, gente Ficava no meu pé Antes de trabalhar Ele levava o limão pra mim Sem eu comer nada E aí eu escutava as pessoas Falar Vai comer teu estômago Vai correr meu estômago Vai não sei o que E eu fui com ele, né Confiei nele E fui Fiz a cura De três meses Tava indo pra quatro Já como acabou o limão Aí a gente parou Aí a gente pega o limão Lá do sítio Lá da minha sogra E limão tá caro Pra fazer cura de limão E aí eu peguei E parei, né Já tava indo pros quatro meses A gente não tô na folhinha Já tá indo pros quatro meses E aí eu parei Gente, eu tomei todas essas coisas Esses dias, né Porque quando a gente tá com muita dor A gente tem que tomar o Doflex, né Tem que tomar o Doflex Tomei remédio Tomei injeção na veia Defeito na bunda Mas tem que tomar o Doflex Tá com muita dor E tem que tomar o Doflex Dá pra ir no médico Tomar injeção na bunda E a gente vai no médico A gente sabe o que faz com a gente também, né A gente é apenas uma carne Pra eles ficarem lá Tacando remédio Então Eu tô invitando de ir no médico E não quero mais tomar remédio Só no último caso, né Esse dia tem uma mulher Eu vi uma mulher fazendo um vídeo Que ela tava com muita dor de cabeça Falei a tomar açafrão A cura do açafrão A dor de cabeça E aí eu comecei a tomar açafrão, né Não parei de tomar açafrão Já tem três meses E não quero parar Vou continuar Porque ele não faz mal Ele só faz bem Ele é antiframatório, né Então eu vou continuar com açafrão Com próprios, né Porque a minha amiga aí sabe Eu tinha uma facilidade de pegar gripe Uma facilidade de pegar gripe Uma facilidade de pegar gripe Porque eu vou falar assim É a Angélica Vocês sabem É o canal da Angélica Então eu tinha uma facilidade De pegar gripe Eu pegava gripe direto Não sabia o que era Mas eu ficava doido comigo E aí uma vez Eu comentei num vídeo Aí ela escutou Ela escutou tudo o que eu falo Aí ela escutou E falou pra mim tomar vitamina C Nossa Toda vez que eu vou tomar o propis Assim Uma coisa de vitamina C Eu lembro dela E aí eu comecei a tomar O propis Vitamina C Tomei um bom período Vitamina C E graças a Deus Eu não tô pegando gripe Gente Porque Pegar mais uma coisa Na vida Porque depois que eu peguei Covid Amém Eu fiquei alguma sequela Algumas coisas Então enfim Então vamos cuidar da nossa saúde Com os produtos naturais Né gente Naturais Pra não prejudicar o nosso estômago Porque dá aquele efeito Então se você Quer tomar Garra do diabo Canela de velho Magnésio e malato Vitamina D Que tem que tomar Nego aqui mesmo É difícil Dar aquele sol A gente passa Um bom período sem sol De setembro pra cá E a gente começa a ver o solzinho Mas até agora nada Então tem A gente passa um dia com sol Todo dia vem chuva Vem frio O sul é assim Né gente Então fica faltando Vitamina D Então a gente não tem sol Pra tomar Tem que tomar vitamina D Né Também a vitamina D Se tomar demais É tá correndo É complicado É complicado Gente Então é isso aí O vídeo ficou comprido Mas eu precisava Conversar com vocês Explicar as coisas Né Então vai ficar assim Tá De uma vez por semana Então Vai ser uma vez por semana Então vocês assistem Não pula Que explodir com o canal Ficar pulando o vídeo Não dar o like Não assistir inteiro Então se vocês não tiver tempo De assistir eu falando Não assiste gente Quando tiver um tempinho Vocês assistem Que é melhor Porque vocês Deixar De assistir inteiro Né E nos ajuda E nos ajuda A crescer na plataforma Porque é muito difícil Né gente É muito difícil Né A gente crescer Né Eu nem acredito Que eu consegui Alcançar as 4 mil horas Né Os mil inscritos Nem acredito Porque foi muito difícil Foi muito difícil A gente às vezes Quer desanimar Então é isso aí Então Um grande beijo A todos os inscritos Estão chegando Seja sempre bem-vindo No canal Dica da Lua Sinta-se Todos abraçados